Então, com a palavra, o professor Vitor. Olá, boa tarde, gente. Nossa, legal ver aí a turma cheia aí durante essa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Está tudo certinho, né? Tá, o som está bom, está tranquilo. Então, tá, beleza. Fico feliz de poder estar participando aí da disciplina com vocês. Eu tenho trabalhado com análise espacial já faz quase uns 20 anos já, uns 18, 19 anos. É um pouquinho de história, assim, trabalhando com diversas áreas de ciências sociais, de questões ambientais. E, nesses últimos 5 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar um pouco com a parte de ocorrências de doenças, epidemiologia. E, principalmente, nesses últimos 3 anos, eu tenho colaborado um pouco mais com o pessoal aí da Universidade Federal do Maranhão. com as professoras Maria e a Helena que estão aí, com a Regiane também, né? Que é professora aí. Às vezes, né? Em algum projeto, às vezes, ajudando, orientando. Às vezes, só para tirar uma duvidazinha mesmo, pedir uma opinião. E é super, eu acho super legal essa colaboração com vocês, principalmente porque, assim, embora eu trabalho muito com técnica de análise espacial, muitas vezes, essa percepção de quem está vivendo, né? Com as políticas de saúde coletiva, como vocês têm aí, é que dá a direção, as hipóteses de pesquisa, né? E, muitas vezes, o que a gente faz é testar, né? Explorar os dados, contribuir com um pouquinho que a gente sabe nessa parte de trabalhar com dados espaciais. Bom, eu acho que a gente podia começar um pouco a nossa conversa hoje. Eu estava pensando, assim, de começar um pouco com vocês sobre os tipos de dados que a gente utiliza em análise espacial de doenças transmissíveis, de que tipo de fenômenos, né? Que afetam essa localização ou a mudança, né? As dinâmicas espaciais dessas doenças e depois eu queria conversar com vocês sobre algumas técnicas de análise espacial que são muito utilizadas em epidemiologia e algumas relacionadas mais a dados na forma de pontos, outros na forma de polígonos, né? Que seriam áreas contínuas. E apresentando sempre alguns casos aplicados para vocês, né? De análise de dados relacionados a doenças. Mais para o finalzinho, assim, né? Acho que aí eu posso indicar para vocês alguns caminhos de leitura, algumas indicações para quem quiser estudar mais o assunto, mostrar para vocês alguns programas e ferramentas que a gente usa e dar algumas dicas, né? Para quem quiser aprender eles, alguns caminhos, né? Para ajudar. E, mais para o final, eu queria também deixar um tempo aberto para quem quiser conversar um pouco, né? Acho que cada um de vocês deve ter os projetos de pesquisa de vocês e, às vezes, se vocês quiserem trazer algum problema de pesquisa ou pedir opinião, alguma sugestão, aproveitar esse tempo que a gente está aqui junto para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre o que vocês estão fazendo, ver o que eu poderia ajudar vocês. Já que todo mundo está trabalhando com pesquisa, acho que é muito importante a gente aproveitar para esses encontros também, né? Vocês acham que esse... Maria, a Lene, vocês acham que esse conteúdo, assim, está bom para a gente conversar na tarde de hoje? Está, sim. Está ótimo, Vitor. Ah, beleza. Olá, Jordana. Então, eu acho que a gente podia começar com um pouquinho de interatividade, assim. A gente tem um chat, não tem? Em algum lugar. Eu não sei onde que eu consigo ver esse chat, mas... Normalmente, tem... Tem as pessoas e do lado tem um chat. Isso. Já vi aqui, já achei. Eu queria ver com vocês, assim, já que vocês têm as pesquisas de vocês, vocês têm a experiência de vocês também, né? Perguntando aqui para os estudantes, convidados aí, que tipo de dados que vocês acham, que vocês trabalham, que normalmente têm informação sobre a localização no espaço? Vocês podem escrever aí no chat, por exemplo? Vocês podem pensar na pesquisa de vocês, que dados que vocês têm, ou que vocês já viram sendo utilizados, que têm essa informação da localização? Oi, o senhor, tudo bem? Oi, Maurício. Pode falar. Tá, eu queria que tu tentasse ser mais específico na tua pergunta, quando tu te referes, assim, a que tipo de dados, ou que tipo de variável poderíamos estar utilizando para fazer uma pesquisa em que pudesse envolver uma geolocalização, uma geocodificação, ou alguma coisa. Isso, é exatamente isso, Maurício. Exatamente. Vocês acessam, por exemplo, uma base de dados que tem uma informação sobre o local que vocês podem utilizar? Seria esse tipo de pergunta que eu queria fazer para vocês. Obrigada. Tá, no meu ponto de vista, né, e pela experiência que eu tenho na área, normalmente na formatação do banco de dados, a maior preocupação que se tem para se definir a geocodificação ou a geolocalização, né, que são dois termos bem, muito parecidos, mas que não é a mesma coisa, né, o fator principal é a gente ter o posicionamento de coordenada geográfica, né. Se a gente tem o posicionamento de coordenada geográfica, claro que a partir daí consegue-se fazer essa distribuição espacial sobre uma base cartográfica qualquer, né, tem que, a partir desse posicionamento, a gente consegue fazer algumas inferências das quais nos possibilitam fazer essas análises espaciais, essas diferentes análises espaciais, né, ou estatisticamente espaciais, né. Ah, legal. Deixa eu só te apresentar, que o Maurício Rangel, acho que não sei se tu conhece, ele é professor, ele é geógrafo, conhece? Não, não conheço, mas... Ele é professor da UF, mas geógrafo, trabalha com a gente, atualmente a gente está num trabalho, num projeto de Covid. Ah, legal. Prazer em conhecer, Maurício. Ô, professor, o prazer é meu também, tá? Pode ter certeza disso. Ah, legal. Então, eu vi aqui que a Patrícia falou que ela tem o sépio, o estado de origem, mas é o sépio, o estado de origem do quê? Da ocorrência, da doença, alguma coisa assim, Patrícia? Ah, de pacientes, tá, legal. Aham, que então a gente... Recrutado pra pesquisa, tá, legal. Também que a França Nilde colocou aqui dos dados secundários, por exemplo, do SISAB. Certo? Que tipo de dados secundários são esses, França Nilde? Prof, lá a gente tem acesso a inúmeros dados da atenção básica, inclusive, professor de cirurgia dentista, tem algumas informações sobre procedimentos realizados. Então, são indicadores de uso de procedimentos odontológicos. e aí a gente consegue por unidade geográfica, a gente pode conseguir por estado, por nacional, Brasil todo, ou por municípios. Ah, legal. Não sei, mas talvez seja isso que... Isso responda a sua pergunta, né? Claro, claro, claro. O Marcelino também falou de dados secundários. Seria mais ou menos esses dados secundários que você estava pensando, Marcelino? Marcelino, pode falar. Marcelino, daí é professor da UFMA. Ah, legal. Boa tarde. O que trabalha com o professor Vicente? Eu costumo trabalhar, professor com dados secundários de notificação compulsória, seja SINAM, sistema de formação de notificação de agravos, ou sistema de formação de mortalidade, o SIN. Ah, legal. Legal. E aí o... Então, seria principalmente casos de... Causa de morte, causas de internação, né? Isso, internações, óbitos e casos mesmo, né? Por exemplo, a gente trabalha com a notificação compulsória desse endereço que tem na ficha de notificação, para poder geocodificar, além da inscrição das características clínica epidemiológicas, e realizar uma análise, seja espacial ou espaço-temporal. Ótimo. E, normalmente, tem esse... Você consegue acessar esses dados por município, por hospital? Seria mais ou menos isso, não é? Sim. Dados... A gente consegue acessar dados de notificação individual, né? A gente tem no DataSuis, a gente pode baixar esses dados, mas a gente não encontra o detalhamento de cada notificação, né? E aí, mesmo sendo secundário, a gente faz a solicitação de comitê de ética para trabalhar com essa notificação individual para ter acesso, por exemplo, ao endereço, que a gente não tem quando acessa o DataSuis de cada caso. Ah, entendi. Ah, deve ser mais detalhado ainda, né? Isso. Ah, legal. Hoje, então, nessa tarde, a gente vai trabalhar um pouco com esses dois casos, assim, os casos que a gente tem o endereço de onde ocorreu a doença, né? E também o caso quando a gente tem os dados agregados também, né? Quando a gente faz essa consulta mais por município, por setor censitário, quando a gente tem... Depende do nível, né? Que os dados vêm para a gente, mas acho que vai ser legal que a gente vai poder ver essas duas coisas. Ah, eu acho que está legal, assim, eu queria... Era mais para a gente começar a interagir um pouquinho mais para não ficar só eu falando, né? E eu acho que é interessante que vocês falaram, assim, tanto dos dados que a gente poderia falar, os dados da ocorrência e das internações e das mortes, quanto também alguns dados que vocês falaram secundários, né? Que estão relacionados com a parte de... O que foi feito no estabelecimento de saúde? A gente, talvez, se a gente pudesse pensar, né? De questões sociais ou ambientais que podem estar relacionadas com essas doenças. E eu acho que é mais ou menos... Esse é o tipo de informação que a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria começar mostrando para vocês um mapa, como se fosse um primeiro mapa, para a gente começar a esquentar um pouco na nossa conversa. Porque aí tem a ocorrência de algumas doenças no nosso mapa, né? Doença A, doença B, doença A em amarelo, A em azul, A B e A C em... Em verde. E... Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, que tipo de padrão vocês conseguem enxergar nesse mapa? Pensando assim, suponho que é uma pesquisa que vocês estão fazendo. Se vocês quiserem ou falar ou escrever no chat, vocês podem... Vocês podem escrever aí, escrever ou falar para mim, então. Alguém tem alguma... Identifica algum padrão espacial nesse nosso mapa? Olha, a Márcia diz que a doença A mais incidente. A A mais incidente, acontece mais, ótimo. A letra A. Maurício, no sentido de que seja homogêneo ou heterogêneo? Boa pergunta. O que você quer dizer como homogêneo ou heterogêneo, Maurício? Então, Vitor, eu penso do ponto de vista, assim, quando a gente vê o comportamento de uma doença, e aí eu considero muito o que eu fiz na minha pesquisa de doutorado, né? E aí você vê um comportamento muito de aglomerados distribuídos espacialmente, ali de forma uniforme, né? Isso mostra um pouco da homogeneidade do comportamento da doença ali no espaço, né? Independente do que possa ser explicativo ou não. E quando você vê situações em que essa espacialização, ela acaba por ter clusters ou aglomerados ali, que não haja uma distribuição espacial muito conjunta, acaba mostrando um pouco da heterogeneidade do comportamento da doença, né? Sim. Eu acho legal isso. Ah, e a Zareme também falou que tem uns clusters, né? A Jordana também falou que a doença C está só em um cantinho do mapa. O pessoal está falando algumas coisas interessantes. Eu acho que seria mais ou menos isso. Agora, vocês repararam que o nosso mapa, ele tem uma cor no fundo, que ela muda, que no canto superior esquerdo, ela está mais avermelhada, no inferior direito ela está um pouquinho mais isolada, né? Vamos supor que isso é por causa de uma mudança nas características sociais e ambientais na região que a gente está mapeando. Então, com isso, vocês acham que dá para tirar mais alguma conclusão da nossa análise, do nosso mapa? Bom, Vitor, considerando esse ponto de vista aí do que tu estás dizendo, na minha opinião, nós entraríamos no cerne da questão do que seria mais correlacionado, né? O que poderia estar correlacionando mais àquela questão do acometimento da doença, né? O acometimento da população pela doença, né? Ou seja, que variáveis poderiam ser mais explicativas aí para que realmente a doença pudesse estar tendo um determinado tipo de comportamento ali naquele espaço. A gente sabe que... Aí eu vou pegar um pouco sobre a questão de estudos ecológicos, né? Em que variáveis de cune ambiental, elas terminam sendo mais explicativas para a determinação desse acometimento da doença, né? Em determinadas populações, né? Seja mais ou menos nesse sentido? Isso, isso mesmo. A Vanessa também falou, né? Mais ou menos nessa mesma linha. A Márcia falou questão de doenças sazonais. O que você queria dizer com isso, Márcia? Ok, do tipo de virose, tá? E que aí, dependendo da... Como ao longo das estações, das características do ambiente mudam, talvez a gente vai ter ocorrência em locais diferentes, né? Tá, interessante. É um bom raciocínio. Isso mesmo. Bom, essa conversa, assim, a gente ainda está mais nessa parte de esquentar um pouco, né? Na nossa conversa, de trazer um pouquinho essas ideias, mas dentro das teorias, né? De análise espacial, a gente costuma falar que a gente tem os efeitos que a gente chama de primeira ordem, falando assim que o padrão de uma... de ocorrência no espaço. De algum ponto, por exemplo, ele ocorre devido a uma propriedade que a gente tem subjacente, né? De outras variáveis no mapa. Então, a gente vê aqui que a gente tem essa doença C, que ela ocorre mais na área mais azul do mapa, né? E a gente também tem esse padrão de que, conforme a gente vai do azul para o vermelho, né? No início, a doença B, ela começa acontecendo, ela acontece mais ou menos quase até aqui nessa parte do mapa, e depois ela para de acontecer mais para esse lado, né? Vocês estão conseguindo ver o mouse quando eu mexo o mouse? O mouse ou não? Sim? Ah, então tá. E a gente vê aqui que tem uma região do mapa que acontece tanto a doença A quanto a doença B, né? Que as características, normalmente, contribuem para a ocorrência dos dois tipos de doenças juntos, né? Então, é um tipo de análise que a gente costuma fazer. E a outra, que vocês já observaram, né? É o fato de que a gente tem alguns agrupamentos ao longo do nosso mapa. O que a gente vê, por exemplo, poderia ser a transmissão, né? É muito comum na análise de doenças transmissíveis a gente pensar assim que, por exemplo, essa cor aqui do mapa, ela poderia estar aqui também. Por que que, na verdade, os pontos estão aqui e não estão distribuídos, né? Homogeneamente, onde tem a mesma cor no mapa. Então, talvez, aconteceu uma e aí, depois, foi acontecendo as outras, né? De maneira próxima. E é o que a gente chama de efeitos de segunda ordem, né? Que seria devido à interação entre os elementos. Seriam as relações de proximidade. E, normalmente, o complexo da análise das doenças transmissíveis e de outros tipos de dados espaciais é que, normalmente, a gente tem os efeitos de primeira ordem e os de segunda ordem ocorrendo ao mesmo tempo. E aí, a gente tem que ficar tentando lidar com eles ao mesmo tempo, né? Eu falei um pouco desse efeito de proximidade, pra vocês, né? Mostrando nesse processo. Mas, também, existe um efeito de repulsão, também. Às vezes, é um pouco mais difícil da gente pensar, mas, às vezes, por exemplo, a gente pode pensar que o efeito de repulsão pode ser, assim, um lugar onde tem muitos hospitais vai ter menos doenças, por exemplo, na proximidade. Porque a população é mais bem cuidada, vacinada, por exemplo, né? Então, tem tanto alguns elementos que a relação de proximidade pode aumentar a ocorrência quanto a relação de proximidade pode meio que reprimir a ocorrência também, né? Então, são... Eu queria começar com essa conversa com vocês, mas pra gente estar sempre em mente que esses dois fenômenos podem estar ocorrendo juntos. E nos exemplos que eu vou mostrar ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai ver eles ocorrendo juntos o tempo todo também, né? Então, pra vocês ficarem com esses conceitos na cabeça de vocês enquanto a gente estiver conversando hoje, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar dois tipos de análises diferentes, tipos de grupos de análises diferentes, algumas análises baseadas em pontos. Quando a gente tem alguns, por exemplo, alguns casos que vocês falaram, casos de doenças, né? E a gente tem o endereço de onde ocorreu, ou a gente tem a localização do estabelecimento de saúde ou do posto de vacinação, alguma coisa assim. E alguns dados que são em áreas, né? Quando eles estão agrupados em uma superfície contínua, tipo um polígono, tipo setores sensitários, municípios, né? Ou estados, ou qualquer tipo de área contínua. Existe uma outra categoria de análise baseada em redes, né? Mas eu não vou entrar muito na nossa conversa de hoje, tá? Eu preferi focar um pouco mais nesses dois primeiros, que são mais simples, já que a gente vai fazer uma conversa mais introdutória. E essa parte de análise de redes, de grafos, eu vou... Talvez fica para uma outra vez. A gente vai começar com os mais comuns, né? Que normalmente são os mais utilizados nas análises que a gente tem, nos estudos que a gente faz. Tá bom? Só que antes de entrar em cada um desses casos, né? Desses grupos de análise, algumas análises são mais feitas com pontos, outras são feitas mais com áreas. Eu vou lembrar para vocês que é muito fácil e muito comum a gente converter os dados de pontos para áreas e de áreas para pontos. E que aí, no fundo, a gente consegue fazer com, às vezes, a mesma base de dados, a gente consegue utilizar tanto a análise de pontos quanto a análise de áreas, tá? Então, não... Não precisa ficar muito rígido assim, ah, minha base de dados da minha pesquisa eu tenho em pontos, então eu só vou poder fazer a análise de pontos. ou a minha base está em áreas, eu vou poder fazer técnicas de análise em áreas. Na verdade, a gente consegue converter. Então, por exemplo, uma forma muito comum é a gente fazer para converter de polígono. Se os seus dados estão na forma de polígono, se você quer fazer uma análise em forma de pontos, é a gente gerar um ponto no centro de cada polígono. A gente chama de centróide, neoponto interno. E aí, o dado que a gente tem para o nosso polígono, por exemplo, casos de tuberculose no setor censitário, a gente consegue jogar esse número de casos dentro do nosso ponto. e aí a gente consegue fazer uma análise de pontos com esses pontos, um pontinho dentro de cada setor censitário. Só para mostrar para vocês, supondo que a gente tem, por exemplo, os estados do Brasil e a gente tem certas informações para cada estado, a gente poderia, por exemplo, criar um ponto no meio de cada estado e um lá para o Distrito Federal. e aí fazer uma análise de pontos com os dados que a gente tem para esses pontos, por exemplo. Então, tem várias técnicas de análise de pontos que a gente já poderia utilizar. Isso era mais para mostrar para vocês que existe essa flexibilidade na hora da gente preparar os nossos dados. Depende muito do que a gente quer, de que tipo de técnica que a gente quer utilizar. Uma outra forma, se a gente tem os nossos dados em pontos e a gente quer passar para polígonos, então uma técnica que é muito utilizada é essa de contagem de pontos em polígonos, que a maioria das ferramentas de geoprocessamento tem também. Então, vamos supor que a gente tem, por exemplo, dados da ocorrência de doenças em pontos no nosso mapa que eu estou mostrando aqui para vocês, mas eu tenho outros dados que eu tenho só no meu polígono e eu quero relacionar esses dados. Então, uma maneira muito comum é a gente somar os pontos no polígono e aí a gente comparar com os outros dados que a gente tem no polígono também. Então, essa é uma maneira muito comum. E uma outra maneira de converter pontos, os dados que estão em forma de pontos para polígonos, é uma forma que a gente chama de interpolação discreta, que alguns, dependendo da ferramenta que a gente usa, tem vários, que chamam de polígonos de voronóide, de pissem, de vizinho mais próximo, a alocação euclidiana, que é o seguinte, a gente, primeiramente, a gente tinha os dados dos pontos, né? E aí a gente cria esses polígonos que eles, a ideia básica de criar esses polígonos é essa que a gente tenha, que a divisa dos polígonos seja a metade da distância de cada ponto. Então, por exemplo, entre esse ponto e esse ponto, partiu na metade, então o nosso polígono corta aqui. Entre esse ponto e esse ponto aqui, partiu na metade, o polígono corta aqui, né? E a gente vai desenhando esses polígonos, que seria mais ou menos o que a gente poderia chamar de área de influência em alguns estudos, né? Para a gente pensar, se supõe que seria, por exemplo, a gente quer ver a eficiência de cada hospital, ou pensar assim, né? Que os estabelecimentos de saúde que vão receber a população, a gente pode pensar, normalmente as pessoas vão para aquele ponto, para aquele estabelecimento de saúde que está mais próximo, né? Então, a gente poderia fazer esse tipo de transformação, de uma base de pontos que a gente tem para uma base de polígonos, tá? Então, é mais para vocês pensarem, né, um pouco, assim, sobre como que a gente pode transformar. Eu mostrei esses três exemplos para vocês agora, mas depois eu vou mostrar alguns casos aplicados, conforme a gente for discutindo, onde faz esse tipo de transformação. Então, talvez vai ficar mais fácil para vocês. Eu queria só começar mostrando, assim, que existem, né, essas técnicas para vocês ficarem já um pouco atentos, assim, depois eu vou dar a dica, depois, ao longo da nossa conversa, falar assim, olha, aqui a gente usou isso, aqui a gente usou aquilo, né? Que aí vocês podem ir pensando também nas pesquisas de vocês, nos dados que vocês têm, se vocês podem fazer algum tipo desse tipo de transformação, se pode ser útil para vocês também, né? Bom, então, aqui é um exemplo, né, de usar essa interpolação discreta que eu mostrei aqui para vocês. Se a gente tiver o dado, né, de cada uma das capitais dos estados, a gente poderia fazer uma interpolação discreta de cada uma delas, né, para a gente criar uma base de polígonos aqui no Brasil, mostrando, o polígono mostrando qual que é a capital que está mais próxima, por exemplo, né? E aí a gente vê, por exemplo, que o Distrito Federal rouba uma parte de Minas Gerais, né, por exemplo. Como acontece mesmo, né, em Minas Gerais, boa parte do pessoal que vive nessa região de cá prefere ir para Brasília do que ir para Belo Horizonte, né? Também o Maranhão, não sei se o pessoal acostuma ir mais para o Piauí, nessa região lá no sul do Maranhão, né, por exemplo, né, a gente pode pensar alguma coisa mais ou menos nesse sentido, mas só para mostrar para vocês um exemplo prático, né, aplicado desse tipo de interpolação que a gente pode fazer. Bom, então para a gente começar a nossa conversa de análise espacial, eu queria mostrar para vocês, né, uma historinha, eu acho que talvez vocês já devem ter cansado de ouvir essa história dos casos de Kogler em Londres, né, em 1854. Não sei se vocês já viram isso em alguma disciplina ou em algum estudo de saúde pública anteriormente, porque é um caso muito famoso, né? estava lá naquela, no auge da primeira revolução industrial, aquelas cidades onde o esgoto corria a céu aberto, onde a parte de saneamento básico ainda não existia naquela época, né? E a, isso, do John Snow, isso mesmo, exatamente. Então, algumas de vocês já conhecem, então, né? E o pessoal não sabia naquela época como que transmitia as doenças, né? E, então, o John Snow, que foi um epidemiologista famoso, médico, né? Ele fez o, o que a gente poderia falar que foi a primeira análise espacial quantitativa de dados de doença, que ele fez esse mapa que vocês estão vendo aí e colocou em vermelhinho onde que estava, onde que ocorreram os casos de cólera, naquele bairro. E também ele colocou em azul, que vocês estão vendo essas bolinhas em azul, né? Os lugares que tinham os poços de água, onde as pessoas coletam água. Então, olhando essa distribuição dos pontos de ocorrência e da distribuição dos poços, vocês conseguem achar algum padrão espacial, alguma hipótese que vem na cabeça de vocês? A fonte de contaminação parece ser a fonte do medo que está marcada, porque todos os casos ficam ilumerados ao redor dela. Isso, quem falou foi a França Nilde, não foi? Não deu para ouvir? Deu, deu para ouvir sim, mas eu acho que é isso mesmo, é bem intuitivo, né? Esse, esse caso, né? A gente vê que os casos estão mais concentrados na proximidade do poço, né? E esse, para fazer essa análise, o John Snow usou uma técnica de análise espacial que a gente chama de pontos centrais, que ele pegou a coordenada de cada ponto que aconteceu, né? Casos de cólera, e ele tirou a média, tanto a média das latitudes quanto as médias das longitudes, né? No caso. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue achar o ponto médio, que seria o ponto central. Um exemplo que eu coloquei aqui nesse eixo, né? Suponha aqui que a longitude é a média das coordenadas e a latitude é o eixo Y, né? Que é um mapa, um gráfico. Então, se a gente tem um ponto aqui e o outro ponto aqui, a gente consegue achar o ponto médio simplesmente somando, né? A coordenada X desse e desse dividindo por 2 e a coordenada Y desse aqui e desse aqui dividindo por 2. A gente consegue achar o ponto médio. Eu mostrei aqui o exemplo para vocês com dois pontos, mas a gente pode fazer se fosse três pontos, a gente somava os três pontos e dividia por três, né? E aí, o John Snow achou que o ponto médio caía praticamente em cima do poço, que foi um pouco o que a França Newd falou, né? Que a gente consegue ver meio que intuitivamente, mas a gente consegue calcular também usando uma análise espacial. então a maioria dos programas de análise espacial eles têm essa função de calcular o ponto médio, por exemplo. Se vocês tiverem alguns dados de vocês que vocês têm esse tipo de informação, vocês podem calcular o ponto médio, né? E tem tanto o ponto médio simples que é esse dos casos de doença, quantas vezes tem o ponto médio que a gente chama de ponto médio ponderado, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, se ele tivesse, por exemplo, o número de casos de cólera em cada casa, por exemplo, então as casas que têm mais casos de cólera a gente atribui mais peso na hora da gente tirar a nossa média, né? Vai valer mais aquela casa que tem mais casos de cólera, por exemplo, né? Também poderia fazer desse jeito. Então essa é uma primeira técnica de análise espacial que é muito comum da gente fazer e que vocês veem, né? A utilidade. e foi muito importante porque naquela época, né? Em Londres, o pessoal ainda tinha aquelas teorias de que as doenças são transmitidas por causa de um gás invisível que a pessoa cheira, né? E aí ele mostrou que na verdade era, né? Por causa... O trabalho dele começou a apontar que era por causa de bactérias, de vírus que eles são transmitidos pela água e aí a partir disso começou a se investir mais em saneamento público e tratamento de esgoto, canalização e que foi uma grande mudança, né? Na qualidade de vida nas cidades e diminuiu esse tipo de doença nas áreas urbanas. Então foi um ponto muito importante para a história tanto da análise espacial quanto da análise de doenças transmissíveis também, né? Eu vou voltar para esse caso ao longo da nossa conversa para a gente brincar um pouquinho mais com isso. Bom, por exemplo, eu mostrei para vocês aquela técnica de fazer a interpolação de estética de criar os polígonos, né? A gente poderia criar esses polígonos para a área de influência de cada poço. Então aqui cada um dos poços, né? E aí a gente cria esse polígono, né? Por exemplo, na metade do caminho entre esse poço e o de cá a gente corta o nosso polígono. E aí a gente poderia somar depois quantos casos que caem em cada polígono desses polígonos, por exemplo. E ver qual que é o poço que tem mais chance de estar contaminado, por exemplo, né? Provavelmente a maioria dos casos vão cair na área de influência desse poço de cá, né? que é nesse polígono de cá. Então era mais para mostrar para vocês o exemplo que eu já discuti, né? De transformar de pontos para polígonos e depois a gente pode tanto criar o polígono quanto contar os casos dentro desse polígono também. Então era mais para a gente mostrar para vocês um exemplo de como a gente poderia utilizar esse tipo de técnica. Bom, seguindo um pouquinho eu queria conversar com vocês um outro tipo de análise que é muito comum quando a gente tem dados na forma de pontos é o que a gente chama de padrões de agregação que a gente já começou a discutir naquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês da doença ABC, né? Será que os dados estão mais dispersos? Será que eles estão mais agrupados? que isso vai normalmente quando eles estão mais agrupados pode estar relacionado ao fato de que está ocorrendo alguma interação de segunda ordem de proximidade entre os elementos também, né? Então normalmente a primeira quando a gente vê um mapa de pontos a gente começa a pensar será que está mais agrupado? Será que está mais disperso? Então existem diversos tipos de índices de análise espacial que conseguem te falar se um conjunto de pontos é mais agrupado se ele é mais disperso eu não trouxe esses índices hoje para a gente discutir mas se alguém tiver querendo fazer algum trabalho mais aprofundado nesse tipo de análise de agrupamento de dispersão eu posso depois indicar para vocês alguns tipos de técnicas mais nesse sentido por enquanto eu vou mostrar para vocês mais do ponto de vista conceitual hoje na nossa conversa e tem alguns tipos de agregação que são bastante comuns em análise mais epidemiológica um deles é o que a gente chama de concentração normal o de concentração normal vocês estão vendo, né? no meio aqui ele é muito concentrado conforme você vai saindo para fora ele vai ficando mais disperso então é um tipo de padrão muito comum que é um pouco que vocês viram se vocês olharem aqui ele começa mais concentrado depois ele vai ficando mais disperso então vocês já conseguem perceber que tipo de análise de de doenças transmissíveis é comum esse tipo de padrão que é quando a gente tem por exemplo um lugar que pode estar causando esse tipo de doença seja porque é um foco de onde está começando as pessoas estão transmitindo umas para as outras pode ser o poço que está trazendo as doenças igual a gente viu pode ser por exemplo um foco de de reprodução de musquitos da dengue por exemplo de vetores da doença que aí como eles estão se reproduzindo aqui eles são mais tem uma densidade maior de vetores nesse local e aí conforme vai afastando vai tendo menos ocorrência um outro tipo de agregação também que é muito comum a gente pensar o que a gente chama de agregação aleatória que é se a gente distribuísse aleatoriamente os pontos no ar normalmente quando essa distribuição é aleatória ela é um indicativo de que tem pouca interação de segunda ordem entre os nossos casos então a gente vê que às vezes tem um ponto que está mais próximo dos outros tem uns lugares onde não tem mas que parece que isso pode ter causado simplesmente por sorte né e que parece que talvez o lugar onde acontece um caso não interage muito com os outros então talvez pode ser que seja uma doença que não seja muito que não tenha muita transmissão de uma pessoa para outra a gente tem doenças que acontecem mais por outros motivos que não são pela proximidade de duas pessoas da pessoa que está com a doença transmitir para as outras que estão próxima dela por exemplo então por exemplo a gente poderia achar que tem mais transmissão um padrão de transmissão mais claro na transmissão normal e no aleatório talvez não tenha tanta pelo menos nessa escala de análise que a gente está utilizando e um outro padrão é o que a gente chama de padrão regular que vocês veem que vocês veem a diferença do regular para o aleatório o regular praticamente a distância é quase sempre a mesma entre todas entre cada um dos pontos normalmente quando tem um padrão regular a gente costuma achar como hipótese de que na verdade existe uma repulsão entre os pontos que na verdade onde acontece um ponto ele não deixa acontecer nenhum outro ponto nas proximidades dele é o que a gente chama de padrão regular tem algum tipo de dado em análise de dados de doenças transmissíveis nesse tipo de pesquisa que vocês costumam trabalhar que tem esse tipo que vocês acham que tem ou que deveria ter esse tipo de padrão regular algum de vocês consegue pensar em algum tipo de informação que teria algum tipo de padrão como esse eu vou dar uma ideia do próprio exemplo que eu acabei de mostrar para vocês vocês estão vendo aqui o do John Snow parece que os poços eles tem uma distribuição mais ou menos regular não parece? não é certinho assim regular mas parece que é não é? porque na verdade esses poços eles são colocados intencionalmente para que todo mundo consiga ter acesso a água que a pessoa não precisa andar muito até ela ter acesso a água por exemplo por isso que eles tem um espaçamento mínimo entre eles não faz sentido a gente colocar dois poços um do lado do outro e pelo menos idealmente a gente gostaria que os estabelecimentos de saúde também tivessem uma distribuição mais regular também a gente gostaria que todo mundo tivesse um posto de saúde pelo menos para atendimento de emergência próximo à sua casa e que não precisasse andar muito a gente sabe que na verdade nem sempre isso acontece às vezes muito pelo contrário mas de qualquer forma também não faz sentido colocar por exemplo dois postos de saúde que fazem a mesma coisa um do ladinho do outro espacialmente não vai estar diminuindo a acessibilidade das pessoas então a gente pode pensar um pouco nisso também às vezes a gente quer ter um pouco de regularidade na distribuição de certos dados também bom então já entrando em algumas técnicas um pouco mais avançadas que usam esses conceitos existe um teste que é muito utilizado na área de doenças transmissíveis que a gente chama de teste espacial SCAN que ele ele tenta ele pega um mapa onde tem várias ocorrências de pontos e ele faz um teste estatístico falando assim será que se eu fizer um círculo aqui nessa região do mapa vai ter mais pontos dentro desse círculo do que se por exemplo os pontos estivessem comparando com o mapa que os pontos fossem totalmente aleatórios se tiver mais pontos dentro desse círculo aqui do que se o do que se o mapa se os pontos fossem totalmente aleatórios então a gente pode falar que aqui tem um agrupamento um cluster que a gente fala falando assim olha provavelmente a gente pode falar com 95% de certeza ou algum grau de certeza que o teste dá pra gente que aqui tem um agrupamento e que aqui tem outro agrupamento por exemplo e aqui tem outro e aqui tem outro então esse teste espacial scan ele cria círculos de diversos tamanhos né e fala assim nesse círculo aqui tem mais pontos eles estão mais concentrados do que se a gente tivesse uma distribuição aleatória isso é bem interessante porque aí ele dá pra gente uma certeza mais estatística né pra falar assim olha os nossos aqui tem alguma coisa estranha que tá acontecendo a gente pode ir lá e investigar esse nosso agrupamento que aqui tá tendo ou uma pode ser um foco de transmissão ou pode ser também porque aquele outro efeito que eu tinha falado pra vocês porque pode ter uma característica ambiental aqui que tá causando mais a doença igual a gente viu por exemplo o caso do poço contaminado né no caso do trabalho do John Snow né lá em Londres então a gente poderia por exemplo se esses fossem os casos de cólera em Londres por exemplo os lugares onde a nossa estatística SCAM mostrou que é significativo esses círculos pode ser que sejam os lugares onde tem mais chance da gente ter poços contaminados né então esse é um tipo de análise muito comum de teste espacial SCAM e aí mostrando pra vocês o exemplo aplicado né se a gente fosse utilizar o nosso mapa do John Snow né onde será que estariam os nossos casos né onde que o padrão é mais agrupado e é menos aleatório então né um pesquisador fez e aí ele conseguiu achar alguns lugares onde tem agrupamentos engraçado teve um agrupamento que ficou bem próximo né do poço que é aqui né mas teve alguns agrupamentos que foram um pouco mais longe né talvez seja assim porque mais pessoas desse lugar vão até o poço talvez porque tem um agrupamento populacional maior né e talvez tem até um outro poço clandestino aqui a gente poderia pensar né então a gente pode criar várias hipóteses quando a gente analisa o nosso mapa e faz esse tipo de análise de agrupamento scan esse exemplo que eu mostrei pra vocês é um exemplo mais simples de agrupamento scan quando a gente faz ele num mapa bidimensional existem vários estudos né tá ficando muito comum em estudos de epidemiologia a gente fazer o teste scan espaço temporal né além do mapa a gente vê essa proximidade ao longo do tempo pensando que a gente pode criar agrupamentos né pensando que podem ter agrupamentos mais antigos agrupamentos mais novos emergentes que estão acontecendo no momento então quando a gente tem além da informação do local a gente tem informação do tempo a gente pode usar também essa análise scan em dados espaços temporais também tá só pra mostrar pra vocês assim que a gente pode ir além né desses exemplos que eu tô mostrando aqui pra vocês bom um outro tipo de análise né de técnica muito comum que a gente trabalha com dados pontuais é o de mapas de quernio os mapas de quernio eles o que normalmente a maioria das pessoas chama de mapa de calor né e que na verdade a gente fala de quernio porque pra cada ponto ele cria como se fosse uma montainha no mapa pensa nessa montainha né onde a gente cria um soco de calor né onde é mais forte no próximo do ponto e conforme for distanciando do ponto vai diminuindo o nosso foco de calor e aí como o nosso mapa tem vários pontos ele vai criando vários raios de quernio né cada um desses círculos aqui de quernio pra um ponto e depois ele vai e divide o nosso mapa em quadradinhos em cada quadradinho ele soma esse quernio de cada um dos pontos eu vou mostrar pra vocês um exemplo talvez fica mais fácil supõe que a gente tem vários pontos aqui né pra cada ponto eu desenhei essa montainha então por exemplo essa montainha que a gente tá vendo aqui ela tá desenhada aqui no nosso mapa né e aí depois que a gente soma de cada um dos pontos a gente cria um mapa de calor né o mapa de quernio onde fica mais vermelhinho ou seja mais forte né a intensidade onde tem mais pontos e vai ficando mais claro onde tem menos pontos vocês estão vendo uma área que tá em branco aqui não é porque é zero né no mapa mas é porque a gente falou assim olha abaixo de uma certa intensidade não precisa nem colorir isso é uma uma forma de visualização muito comum que a gente faz em mapa de queda também a gente tá interessado em visualizar só a partir de uma certa densidade né e esse tipo de mapa é muito é muito utilizado pra gente tentar achar assim que lugares que estão ocorrendo mais uma doença por exemplo né então só só pra dar um exemplo aplicado pra vocês voltando né pro nosso mapa lá do trabalho do John Snow a gente poderia fazer um mapa de queda dos isso exatamente é muito utilizado pra uma análise exploratória porque às vezes tem tantos pontos que a gente fica mais fácil da gente ver onde eles estão mais densos fazendo o nosso mapa de queda né e é interessante se vocês olharem aqui o nosso mapa de queda ele vai bater muito né essas áreas mais densas com a nossa estatística scan né que a gente colocou aqui os pontos da nossa estatística scan ela vai aparecer nessas áreas de maior densidade que às vezes não ficava tão óbvio na hora que a gente viu o mapa e isso exatamente era mais ou menos essa ideia Marcelino que a gente que eu tava que eu tava que eu ia falar que normalmente ele vai sugerir que tem um cluster aqui né um agrupamento aqui outro agrupamento aqui então ele é uma boa ferramenta visual pra gente pra gente trabalhar né uma ferramenta talvez um pouco mais avançada pra gente trabalhar com mapas de queda é o que a gente chama de razão de queda a gente chama de risco relativo também é muito utilizado em epidemiologia que a gente faz um mapa de queda pros casos igual que a gente fez anteriormente por exemplo esse aqui né dos casos de cólera mas a gente faz um outro mapa de queda por exemplo com a população ah tá isso aí Marius a gente viu vou voltar aqui pra gente conversar o que o Marius falou aqui no chat né a gente vê quais que são a gente tem um ponto assim onde tá muito forte a ocorrência e a gente pode achar pontos circundários isso mesmo onde a ocorrência é mais fraca mas eles estão circulando esse ponto principal acho que foi uma ótima ótima sacada uma ótima análise visual que você fez aí obrigado aí pela pelo comentário tá bom então voltando aqui pra nossa parte de razão de queda né a gente tem que faz um mapa de calor dos casos e um mapa de calor da população e a gente pode dividir esse mapa por esse mapa que aí a gente vai dar o mapa de risco o mapa de risco ele vai falar assim olha tem muito caso pra uma população pequena então o risco é alto agora aqui por exemplo às vezes a gente tem alguns casos mas a população também já é um pouco maior aí o risco não é tão alto igual aqui né então a gente consegue fazer essas operações nos mapas pra mostrar o risco relativo né uma coisa muito importante quando a gente faz esses mapas de razão de queda é que é muito importante a gente mostrar os três mapas juntos tá então se a gente faz um artigo se a gente coloca só o mapa de risco a gente tem uma análise que talvez é limitada porque por exemplo a gente tá vendo que tem muitos casos e tem muita população e aí acaba que aqui ficou falando que tem um risco muito pequeno né mas se você quiser fazer uma política pública pra tratar os casos aqui ele vai tá super lotando os hospitais por exemplo só que às vezes a população é tão grande que o risco se dissolve né o risco de cada pessoa pegar a doença é muito baixo por isso é importante a gente sempre mostrar os três mapas juntos pra fazer uma análise mais completa desse tipo de risco e isso também acontece às vezes pode ser que tem uma área onde a população é tão pequena que se acontece um caso né é uma hora isso fez essa observação mesmo às vezes acontece alguns casos nessa comunidade que é muito pequena fala que tem um risco gigantesco né mas às vezes não é às vezes é só uma flutuação mais aleatória depois vai acabar por exemplo né depois a gente vai conversar sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar nesse tipo de situação também aí assim só pra comentar pra vocês por exemplo eu colaborei ou fiz uma colaboração com a professora Regiane né aí da Universidade Federal do Maranhão que a gente fez um mapa de razão de que a gente fez por exemplo da população das crianças que eram vacinadas relacionado com as com as crianças que não eram vacinadas né em cada distrito em cada região de Maranhão de São Luís né aí e foi bem interessante assim pra gente fazer esse tipo de análise né que às vezes nas áreas fora nas áreas rurais por exemplo às vezes a gente tem uma grande parte da população que não é vacinada né principalmente nas áreas regiões estão mais longe dos postos de saúde né e aí com isso a população nessas áreas vai ter vai ter um risco maior de pegar as doenças que vai estar menos vacinada então às vezes a gente faz a razão de que é dividindo pela população total às vezes pelos testes né quando a gente tem casos de controle né conseguimos testamos tantas pessoas e tantas pessoas deram positivo tantas deram negativo é muito comum a gente fazer esse tipo de razão de kernel quando a gente tem esse tipo de informação também tá não só da população total também bom então a gente discutiu um pouco esse tipo de técnica é um outro tipo de técnica talvez mais avançado que a gente tem também trabalha com contos é o que a gente chama de modelagem de processos pontuais que é quando a gente tem uma ocorrência de pontos que muitas vezes pode ser ocorrência de doenças por exemplo e a gente tenta fazer uma modelagem mesmo de regressão ou de outros né hoje a gente tem essas técnicas de inteligência artificial aprendizado de máquina né várias técnicas mais complexas que a gente tenta descobrir que variáveis explicativas que explicam esse padrão de ocorrência de pontos será que a chuva será que é a renda será que é a vacinação a quantidade de hospitais né e aí tenta achar essas relações e aí quando a gente acha essas relações esse tipo de modelo ele gera pra gente um mapa de probabilidade de ocorrência futura ou de susceptibilidade né a doença baseado nessas características que a gente encontrou então a gente sai dos pontos né que a gente tem o ponto a gente tem dados na forma de polígonos ou forma de outros tipos raster linhas ou vários tipos de informações e no fundo a gente tem no final a gente tem um mapa contínuo mostrando onde que talvez tenha maior probabilidade e menor probabilidade de ocorrer no futuro a gente tenta trabalhar com a previsão pro futuro né que é algo muito interessante pras políticas públicas então vou dar um exemplo pra vocês na área de doenças transmissíveis né foi um estudo que foi feito algum tempo atrás né em 2014 que eles pegaram a quantidade de ocorrência de casos de dengue e aí novamente eles tinham os dados por município né e aí eles geraram o ponto no centro de cada município com a quantidade de casos de cada município e eles viram se estava relacionado com as variáveis de temperatura e de chuva tanto total temperatura total chuva total ao longo do ano quanto também essas sazonais né essas variáveis de sazonalidade também né chuva no período do mês mais quente chuva temperatura no trimestre mais seco essas coisas essas combinações e aí com isso eles geraram pela modelagem deles um mapa de susceptibilidade a dengue no Brasil mostrando que regiões que pelo clima né teria um clima mais susceptível ocorrência ocorrência de dengue no Brasil ou menos susceptível claro que isso aqui não mostra os lugares onde tem maior ou menor ocorrência de dengue porque a dengue ela vai depender da concentração de pessoas né da disseminação da transmissão pelos vetores várias outras coisas mas é interessante que ele mostra pelo menos essa susceptibilidade meio que natural né pensando só no clima que diversas regiões do Brasil tem em relação a dengue então é um tipo de análise também bem interessante que pode ser feito no caso desse exemplo a gente trabalhou só com variáveis ambientais né temperatura e chuva mas a gente poderia trabalhar com dados por exemplo sociais né censitários ou dados ao longo do tempo existem modelos que poderiam fazer um modelo mais complexo eu quis mostrar um exemplo mais simples mas para apresentar essa técnica para vocês tá então é possível fazer esse tipo de modelagem é algo que está sendo tem sido bastante utilizado na área de análise de doenças transmissíveis bom então eu mostrei para vocês esse tipo agora vamos sair um pouco da análise de pontos e vamos trabalhar um pouco com as técnicas eu queria mostrar para vocês algumas técnicas de análise em áreas contínuas em polígonos né que da mesma forma que a gente eu mostrei para vocês até agora ocorrência de pontos e a gente pensou em vizinhança né que ponto que está mais próximo do outro está mais agregado está mais disperso a gente pode fazer essas análises para polígonos também então o primeiro conceito que a gente costuma fazer uma primeira técnica que a gente costuma fazer quando a gente tem dado em polígono é o que a gente chama de matriz de vizinhança que é a gente especificar qual polígono é vizinho de qual polígono né então existem vários métodos eu estou mostrando aqui para vocês o mais simples que a gente faz uma matriz né aqui a gente tem o número de cada polígono polígono 1 2 3 4 e a gente lista eles tanto na coluna quanto na linha e se o polígono 1 é vizinho do polígono 2 a gente coloca valor 1 se o polígono 4 não é vizinho do polígono 2 né por exemplo eles não são vizinhos aí a gente coloca o valor 0 né e a gente coloca o valor 0 quando é o mesmo polígono por ele mesmo porque ele não é vizinho de si mesmo né e aí a gente constrói esse tipo de informação para falar qual que é o polígono que é vizinho do outro a partir dessa informação de vizinhança a gente consegue calcular várias fazer várias análises espaciais que eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho mais tá então uma análise que a gente faz tem utilizado bastante é o que a gente chama de suavização por estimadores baysianos né baysianos e picos que é um pouco o que o Maurício já tinha falado para a gente no chat né das flutuações aleatórias que nem sempre os dados que a gente tem observados eles eles são tão confiáveis para a gente pensar no risco futuro né vamos pensar eu queria trouxe esse exemplo que eu trouxe no slide para vocês pensa um local com baixa população né que se ocorrer alguma doença lá já fala quando a gente divide pela quantidade da população fala que o risco é muito alto mas que na verdade talvez poderia ser gerado por acaso né então a gente pode meio que redistribuir esses riscos que poderiam que a princípio a gente acha que são aleatórios né porque tem pouca população lá para uma parte desse risco a gente distribui para as outras áreas e aí a gente faz um mapa suavizado então a gente muda o que passa desse conceito do risco observado para uma estimativa de previsão do risco para o futuro existem técnicas né para isso então uma delas é o método global que ele não usa a relação de vizinhança ele usa só essa relação da quantidade de pessoas e de casos para cada área e ele meio que redistribui o lugar que ele acha que é mais aleatório ele tira uma parte desse risco e distribui para a região inteira de uma forma igual né existe um método que é o método local que é o que usa mais análise espacial que ele redistribui esses dados onde tem uma flutuação aleatória mas ele distribui mais para os vizinhos falando assim olha eu vou aqui eu acho que é um pouco aleatório mas eu vou redistribuir esse risco para os meus vizinhos e aí ele usa tanto essa informação de vizinhança que eu mostrei para vocês de quem é vizinho de quem aqui na matriz de vizinhança quanto também um pouco dessa informação da semelhança entre os vizinhos que é algo que eu vou discutir um pouquinho mais com vocês mais para frente tá essa similaridade entre os vizinhos então dando um exemplo para vocês aqui é um outro artigo que utilizou esse tipo de técnica são os casos de leishmaniose de 2000 até 2011 no Brasil e aqui são os casos observados vocês estão vendo que eles estão bem picotadinhos um aqui o outro pula alguns municípios acontece outro caso pula outro acontece outro caso e a gente sabe que eles não que esses casos observados eles são aqueles que foram notificados que podem ter vários outros casos de leishmaniose que na verdade não chegou nos hospitais não foi notificado nas bases de dados e aí assim com base nesses dados que foram nessa janela de tempo de 2000 até 2011 quando a gente faz a suavização local que é aquela que usa a proximidade a gente tem esse mapa aqui que seria o do risco estimado que as diversas regiões do Brasil tem de leishmaniose esse assim é um tipo de técnica muito simplesinha de utilizar viu gente então assim é super simples de fazer esse tipo de análise é só você clicar no botãozinho lá no 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 programa de geoprocessamento né ter nessa informação já tanto você tem que ter a população tanto dos casos quanto da população e aí você consegue fazer essa suavização e aí a gente consegue ter uma noção talvez mais correta né quem sabe né se essa de técnica sempre tem uma incerteza mas é uma modelagem né de onde que tem um risco maior ou menor de pegar leishmaniose no Brasil né então esse é um é um tipo de técnica que é muito comum de ser utilizado e que muitas vezes ele é utilizado pra gente começar as nossas análises então a gente faz essa suavização primeiro e depois a gente faz a relação por exemplo desse mapa de cá suavizado por exemplo com variáveis ambientais ou sociais né ou com análise de agrupamento ao longo do tempo a gente pode usar esse dado já transformado aqui pra gente fazer as outras análises espaciais também é como se fosse uma primeira etapa nas nossas análises e isso também ajuda uma coisa que é um problema muito grande que a gente tem em estatística né que muitas vezes quando a gente tem muitos dados que tem valor zero por exemplo municípios que não tem nenhum caso da doença pra gente fazer algumas análises estatísticas como regressão ou outro tipo de análise é é muito ruim é muito difícil de fazer quando a gente tem muitos dados com valor zero né já que depois que a gente faz a suavização local ele cria pelo menos um pouquinho de risco em cada local e aí os modelos estatísticos funcionam muito melhor então é um é uma vantagem muito grande de utilizar esse tipo de técnica né bom então seguindo um pouquinho adiante eu queria introduzir um conceito pra gente conversar que é o que a gente chama de dependência espacial né que o Valdo Tobler que foi um geógrafo né primeiro geógrafo que que trabalhou com os computadores pra fazer análise espacial né um dos pais da análise espacial ele fez essa afirmação que as coisas mais próximas se parecem mais entre si do que as coisas mais distantes ele falou que era a primeira lei da geografia né e mais tarde esse tipo de de característica a gente começou a chamar de autocorrelação espacial ou de dependência espacial né dependendo do do artigo que a gente for ver às vezes o pessoal chama de autocorrelação de dependência espacial e aí a gente eu queria ilustrar pra vocês com esse outro mapa aqui que eu tô mostrando no slide né de incidência de dengue por município incidência a gente tá dividindo né os casos de dengue pela população né vocês veem que não bate tanto com aquele outro né que a gente esse aqui que a gente viu da susceptibilidade ambiental o nordeste teria uma susceptibilidade muito maior né mas na verdade o centro-oeste aqui né se a gente ver os dados aqui opa né os dados de né de 2003 a 2019 dividindo pela população teve muito mais casos mas o que eu queria mostrar pra vocês assim vocês conseguem perceber olhando esse mapa de que se você pegar dois municípios próximos eles tendem a ter um valor mais semelhante do que se você pegar dois municípios que estão muito distantes entre si por exemplo você pega dois municípios no centro-oeste a chance deles terem alta incidência de dengue é muito maior do que se você pegar um no centro-oeste e outro no sul do Brasil né se a gente pegar dois municípios no sul do Brasil provavelmente a chance deles terem baixa valor semelhante de baixa incidência de dengue tem uma alta probabilidade né deles terem poucos casos de dengue por população né então esse tipo dessa probabilidade de locais vizinhos terem características semelhantes é o que a gente chama de autocorrelação espacial ou de dependência espacial tá então eu queria começar fazendo uma pergunta pra vocês e aí eu vou colocar eu quis fazer uma brincadeira tá gente eu vou colocar aqui no no chat pra vocês um link tá aqui pra vocês votarem tá pra fazer uma votação qual dos mapas aqui do lado tem maior autocorrelação espacial tipo nove pessoas responderam que é o B e uma pessoa respondeu que é o A eu não sei qual pessoa que foi não tá não vou ficar caçando não então agora a maioria das pessoas falaram que é o aqui de baixo né mas é isso mesmo se a gente pegasse dois pontos próximos né aqui no no nosso no nosso mapa aqui no nosso mapa B provavelmente eles vão ter um valor muito semelhante se a gente pegar um ponto em uma quina do mapa aqui no superior direita e outro no superior esquerda provavelmente eles vão ser muito diferentes né a gente tem essa mudança gradual do mapa já no mapa A pode acontecer que a gente pega dois pontinhos bem próximos uns do outro e os valores são completamente diferentes então essa brincadeira que eu queria mostrar pra vocês era mais pra vocês começarem a ter esse tipo de percepção né de que nem todo fenômeno espacial nem todo mapa que a gente fizer vai ter o mesmo padrão de autocorrelação espacial tem muitos que a autocorrelação espacial é marcante igual nesse B e tem outros que a autocorrelação espacial que pelo menos essa dependência espacial não vai aparecer tanto pra gente então era mais pra fazer pra vocês praticarem um pouco essa percepção de vocês tá então a gente pode falar que existem certos padrões a gente fala que a autocorrelação é positiva seria a lei de Tobler né seria quando quando essas feições similares de localização ou seja coisas próximas são similares nos seus atributos ou seja as suas características são semelhantes a gente fala que ela é negativa a autocorrelação que é a oposição à lei de Tobler quando feições que estão muito semelhantes né na localização muito próximas elas tendem a ser muito diferentes entre si pode ser que aconteça isso que seja esse mapa todo picotado né que foi esse que a gente viu aqui em cima o mapa A por exemplo né aqui e a gente tem também a ausência de autocorrelação que é quando o nosso atributo ele independe da localização e ele é aleatório né ou seja por sorte às vezes pode ser pode ser que seja mais semelhante o atributo às vezes pode ser que não seja mas não depende da proximidade então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos né a gente tem alguns exemplos vou começar aqui do inferior direito né onde a gente tem uma correlação positiva muito grande vamos supor que branco é quando é uma característica e azul é quando é a outra característica né aqui nesse mapa se a gente pega dois quadradinhos próximos a chance deles serem semelhantes é muito grande tanto do branco quanto na parte azul né já se a gente vai para outra quina que é a negativa se a gente vê pega um quadradinho todos os vizinhos mais próximos tem uma característica diferente então é negativo e a gente tem o meio do caminho que é quando é aleatório tem uns que são positivos tem uns que são semelhantes outros que são diferentes né e a gente também pode achar um meio do caminho por exemplo esse aqui é um agrupamento espacial né ele não é tão a correlação a autocorrelação não é tão positiva igual no de cá mas ela é muito mais agrupada do que o outro extremo né e a gente tem um arranjo disperso que também é o meio do caminho entre o aleatório e o negativo né mas que ele ele é mais disperso do que se fosse aleatoriamente então é mais para vocês irem acostumando com esses padrões visuais né pensando o que que pode que tipo de informação que pode ter esses diferentes tipos de padrões além disso assim isso eu mostrei visualmente para vocês mas a gente pode criar índices estatísticos para falar desses padrões então a gente tem alguns índices que a gente chama de globais e outros que são locais os globais a gente cria uma estatística para o nosso mapa inteiro assim o nosso mapa tem uma autocorrelação positiva ou negativa quão forte que ela é e aí o mais comum que a gente usa atualmente é o índice de Moura global de Moura e o outro índice que é muito comum os índices locais que é a ideia de falar assim regiões do mapa numa certa região do mapa será que a autocorrelação ela é tão forte quanto em outra região do mapa por exemplo será que pode ser que o mapa por exemplo numa região os vizinhos são muito semelhantes entre si e em outra região os vizinhos são muito diferentes entre si então o índice local ele permite a gente mapear isso no fundo conceitualmente ele é como se a gente pegasse o índice global e aplicasse em cada pedacinho do nosso mapa e fizesse ele para cada pedacinho do nosso mapa e aí a gente consegue mapear esse padrão e aí a gente tem o índice local de Moura que a gente chama de LISA às vezes em inglês são os Local Index of Spatial Autocorrelation e Spatial Association também que o pessoal costuma falar e eu vou mostrar exemplos dos dois para vocês eu só queria falar para vocês que existe então por exemplo voltando aqui para os nossos mapas eu estou mostrando aqui para vocês o índice de Moura global de cada um desses cinco mapas então vocês estão vendo que quando é aleatório a nossa autocorrelação espacial índice de Moura é zero totalmente aleatório quando é positivo ele vai ficando mais próximo de 1 então vocês estão vendo aqui 0,857 e quando é negativo que é o padrão de que ele fica deu menos 1 que é o máximo de autocorrelação negativa e tem os meios aqueles que são meio do caminho esse aqui está mais agrupado mas não está tanto agrupado quanto o mapa E e o mapa B ele está negativo mas não é tão negativo igual o mapa A por exemplo aí está por que o mapa E ele não é 1 já que o nosso mapa A ele é menos 1 para o nosso mapa S para ele ser totalmente 1 só se todos os nossos quadradinhos tivessem a mesma cor aí o nosso índice ia ficar 1 porque aí todos os vizinhos vão ter sempre a mesma característica se a gente pega nesse mapa de cá um vizinho aqui um quadradinho aqui o vizinho dele às vezes vai ter um valor diferente na fronteira por isso que a nossa autocorrelação não é 1 aqui porque pode ocorrer diferenças entre os vizinhos então esse é o índice global de Mora então além de dar um valor o índice global de Mora a gente pode fazer o que a gente chama de teste de significância que é o seguinte o valor zero ele supõe que ele é aqui e aqui é muito valor alto próximo de 1 e aqui o valor baixo próximo de menos 1 se o valor pode acontecer que por uma coincidência pelos dados serem aleatórios pode acontecer que o valor do índice de Mora seja um pouquinho positivo um pouquinho negativo e na verdade não é porque existe no nosso mapa mas é porque na hora que a gente solta os dados aleatoriamente às vezes pode tender um pouco para um lado um pouco para o outro e aí aqui para ajudar vocês eu coloquei aqui embaixo três exemplos de mapas um mapa muito agrupado e um mapa muito disperso e um mapa aleatório para vocês verem então esse teste do índice de Mora é para falar assim se o o nosso valor de distribuição passou dessa parte na nossa na nossa montaninha de distribuição aleatória se passou dessa área de cá a gente pode falar assim nós temos 95% de certeza ou 99 ou 99,9% de certeza se está aqui de que o nosso mapa é realmente agrupado de que existe alguma estrutura de agrupamento no nosso mapa e a mesma coisa do outro extremo a gente pode falar que a gente tem 95% de certeza por exemplo de que o nosso mapa é disperso que existe alguma coisa que está impedindo que os vizinhos tenham um valor semelhante que está meio que dispersando os nossos valores dependendo dos dados que a gente tiver pode ser tanto para um lado quanto para o outro e aí o teste estatístico ele vai dar para a gente uma medida para falar então a gente tem tanto o valor do índice de moro quanto a informação se ele é significativo ou não estatisticamente então vamos supor que a gente tem esse mapa aqui esse mapa foi uma colaboração com a professora Maria e com a orientana dela também a Silvéria a gente fez dos casos de dengues e de chikungunya no Maranhão uma pesquisa foi desculpa interromper só para será que você podia voltar um pouquinho? claro com certeza você quer que volta para qual slide? pode ser dois que eu tenho na verdade esse e o outro eu vou falar mas aí começa o vídeo pode falar pode perguntar quando para poder fazer o Moran assim tem que ter matriz de vizinhança né? para ver quem que é vizinho de quem é isso mesmo e aí você tinha comentado anteriormente alguma coisa sobre secundário pode ser secundário não sei mas aí eu fiquei pensando na verdade quando fala que eu fico um pouco confusa dessa coisa assim de primeira ordem segunda ordem é a proximidade do vizinho quando a gente fala por exemplo de primeira ordem é isso? isso eu vou tentar apontar aqui no mapa ver se você está você está enxergando onde está o meu mapa aqui na outra a carretinha sim é vamos supor que a gente tem esse quadradinho aqui né existem vários métodos de falar quem que é vizinho por exemplo um método a gente vai falar que só esses quatro vizinhos aqui né os que compartilham a linha né o limite o limite é que são vizinhos por exemplo esse seria aquele o vizinho mais de primeira ordem que a gente chama de método da torre pensando no tabuleiro de xadrez né que a torre vai na vertical e na horizontal né se você quiser expandir mais a sua vizinhança a gente pode pegar a diagonal também e desenhar um quadradinho maior né falando que todos que estão que se se bate por exemplo se compartilha um vértice que seria a quina também vai ser vizinho por exemplo né ou se você quiser você pode fazer uma falar que você vai considerar vizinho tanto o seu vizinho de primeira ordem quanto o vizinho do vizinho aí seria segunda ordem segunda ordem que aí você tem quando é vizinho do meu vizinho mas aí você vai falar que tudo isso vai ser vizinho pra você entendi ou você pode fazer uma análise só de quem é de segunda ordem tirar fora quem é de primeira ordem você tem várias possibilidades né de fazer análise quando a gente tá brincando com os dados muitas vezes a gente brinca de calcular o índice de moro com vários critérios de vizinhança e ver qual deles que deu uma estrutura que parece ser mais interessante pra gente analisar por exemplo qual deles deu maior índice de moro por exemplo pro nosso mapa inteiro e aí você vai e escolhe e fala assim olha o fenômeno que eu tô analisando ele funciona melhor quando eu trabalho com duas ordens com três ordens de vizinhança por exemplo e aí você pode você pode e aí você passa a utilizar ela entendeu entendi obrigada e no próximo slide esse aqui que era o do teste qual que é a hipótese nula do teste é de independência espacial isso a hipótese nula é que os seus dados são aleatórios que eles estão aqui no meiozinho né que é esse mapazinho do meio então você tá falando assim será que os meus dados são aleatórios será que eu consigo rejeitar essa hipótese nula né de que o meu dado é aleatório e eu posso fazer ele direcionado né você pode fazer tanto ele bicaudal né que aí eu não entrei nessa questão de estatística porque a gente não tá conversando de estatística hoje né ou você pode levar ele pra uma direção né um teste direcionado né falando assim olha eu tenho tanto por cento de né de certeza que eu consigo rejeitar a minha hipótese nula nessa direção na direção do agrupamento na direção da dispersão né e você consegue fazer esse tipo de teste aí seria por exemplo né pegando pensando também na questão de autocorrelação aí esse agrupado seria aquele que seria mais autocorrelação seria mais próximo de um positivo né e o disperso do menos um isso exatamente exatamente e aí o aleatório então converge com essa hipótese nula de independência espacial porque aí tem autocorrelação espacial que seria o zero isso exatamente agora entendi obrigada isso só que assim como é um teste né estatístico ele também vai levar em consideração por exemplo a quantidade de elementos que você tem por exemplo se você tem muitos elementos é mais fácil dele rejeitar a hipótese nova né só as regras básicas de estatística que a gente tem para fazer teste de hipótese né certinho obrigada ótimo beleza bom então a gente tem esse mapa aqui de casos de dengues e chikungunya agrupados né porque a gente queria ver os casos que são causados pelo Aedes aegypti né no Maranhão de 2015 a 2016 e aí eu queria fazer agora que a gente saiu do conceitual e está indo para aplicado né eu queria fazer essa primeira pergunta para vocês né se vocês acham que a autocorrelação espacial é positiva inexistente ou aleatória ou negativa nesse mapa aí eu vou copiar para vocês um outro link de novo vamos lá fazer mais uma mais um uma perguntinha coloquei aqui no chat para vocês tá 50% achou que é inexistente 37% 3 pessoas acharam que era positiva e uma achou que era negativa tá legal então ótimo vou parar aqui a apresentação e vou voltar para os slides então vamos ver o que se vocês estão bons de percepção então a Silmeire né que era doutoranda foi já formou no doutorado né na tese dela ela calculou o índice de mora desse mapa e aí ela achou que o índice de mora era 0,117 então assim a gente pode falar que ele é positivo né embora ele tá muito próximo de 0 não é tá mais próximo de 0 do que de 1 a gente poderia pensar né e aí vem aquela essa dúvida que a gente viu no slide anterior se ele tá tão próximo de 0 será que não poderia ser que que foi ao acaso né que na verdade é aleatório e que só por acaso se a gente embaralhasse os nossos dados de novo e jogasse em cima do mapa talvez poderia dar 0 talvez poderia dar menos 1 não é menos 1 menos 0,1 né quem sabe será que a gente pode falar assim com certeza estatística que que essa autocorrelação é positiva né então o que que vocês acham eu vi assim que talvez baseado né nas respostas que vocês falam talvez muitos de vocês vão achar que ela é aleatória né que talvez a gente não vai conseguir falar que esse valor é estatisticamente significativo mas bom aí a Silmeri foi lá e fez usando o programa que chama Geoda que eu vou mostrar pra vocês depois e aí ela fez o fez o teste e deu o valor p de 0,01 né então a gente tem 99% de chance que a gente consegue rejeitar a nossa hipótese nula de que os dados sejam aleatórios a gente consegue rejeitar vocês estão vendo aqui a nossa distribuição isso significa assim se os nossos dados fossem aleatórios eles iam seguir essa distribuição e onde está a linha verde é onde que caiu né o nosso o nosso mato atual e aí conseguiu rejeitar então falou assim olha a gente pode falar com uma boa confiança né que os nossos dados eles são tem um certo agrupamento de que os vizinhos eles têm uma certa semelhança entre si embora essa semelhança não seja muito grande né é uma autocorrelação pequena mas ela é significativa estatisticamente então assim vocês estão vendo como que às vezes o nosso olho engana né porque às vezes a gente tem que achar um padrão espacial geral mas se a gente for olhar assim município por município vizinho por vizinho às vezes tem uma certa semelhança entre eles né e aí essas estatísticas esses índices esses testes eles servem justamente para dar um pouquinho mais de confiança para a gente do que a gente está analisando né para a gente conseguir comparar para a gente conseguir falar mais objetivamente das análises espaciais então é um exemplo para vocês tá aí continuando um pouco né nesse caso e trazendo um pouco algumas outras coisas para vocês a SEMERI também calculou o índice local de Moura né que aí em vez de calcular um índice para o nosso mapa inteiro que é o 0,17 para cada município ela calculou se ele é semelhante ou diferente dos vizinhos então onde está em azul no nosso mapa os municípios tendem a ser semelhantes entre si e onde está em vermelho ou em laranja os municípios tendem a ser diferentes dos vizinhos então vocês estão vendo que isso dá uma informação a mais para a gente né ele mostra que dependendo da região do mapa que a gente olha do Maranhão tem lugar que os que tem a tendência de ter maior autocorrelação espacial e outros lugares que tem que tem uma tendência diferente né e assim onde está vermelho mais escuro tem mais diferença entre os vizinhos e onde tem o azul mais escuro tem mais semelhança com os vizinhos né então é um tipo de informação interessante que a gente pode mapear e da mesma forma que a gente fez o teste se o índice global de moro é significativo a gente também pode fazer o teste se o índice local demora é significativo e a gente pode mapear isso e aí a gente tem a significância o valor p do nosso teste aí agora vocês estão vendo o inverso né para a maioria dos dos municípios do Maranhão o nosso teste deu maior do que 0,05 o valor p então a gente não consegue ter certeza estatística de que o nosso de que os os vizinhos realmente são semelhantes ou que eles são diferentes né ou qualquer valor que deu já os que deu em verdinho ainda mais do que deu em verde escuro a gente consegue ter um pouco mais de de certeza na estatística de que realmente os vizinhos eles tendem a ser semelhantes de que na verdade não é o efeito do acaso né e é bem interessante a gente olhar os dois mapas juntos né onde que é azul que deu significativo é aqui é aqui né e onde que é vermelho que deu significativo é aqui é aqui do lado de cá né a gente começa a ver que que eles tendem os lugares onde tendeu a ser significativo eles estão agrupados vocês não conseguem perceber que um agrupamento aqui outro agrupamento aqui outro agrupamento aqui né a gente vai conversar mais sobre esses agrupamentos mais pra frente mas era mais pra gente pra vocês verem né essa ilustração desse estudo de caso e é lógico aí entra né toda a análise que aí vocês como profissionais de saúde vocês podem começar por que que será que em certos locais está agrupado desse jeito por que que em certos locais os vizinhos tendem a ser semelhantes em outros locais eles tendem a ser diferentes né são hipóteses que trazem assunto pra gente pensar o porquê que teve esses padrões espaciais né bom seguindo um pouquinho mais pra frente tem uma outra técnica de análise que a gente chama de diagrama de espalhamento de mora que é um gráfico né onde é um gráfico de espalhamento que a gente coloca dois eixos de estatística e por exemplo cada ponto aqui poderia significar um município por exemplo né na nossa pesquisa e num eixo a gente coloca o valor que a gente tem no polígono por exemplo no nosso caso a incidência né de dengue e no outro eixo a gente coloca a média dos vizinhos então por exemplo esse ponto aqui ele tem valor a gente coloca zero aqui porque ele está normalizado tá gente então zero é a média então é tipo uma maneira mais comum da gente representar os dados né a gente padroniza que zero é a média acima né 0,5 é um desvio um é um desvio padrão acima da média menos um desvio padrão acima da média abaixo da média aqui né então esse esse município aqui a incidência dele é na média do estado mas os vizinhos estão muito acima da média do estado né porque a gente olha no eixo de cá e aí a gente pode dividir em quatro quadrantes estão vendo Q1 Q2 Q3 e Q4 né falando assim que esses municípios aqui são que o valor de incidência é alto e os vizinhos também são altos já essa outra aqui no aposta de cara assim o valor no polígono né do município ele é baixo e os vizinhos também são baixos e o Q3 e o Q4 já são aqueles casos da diferença né o Q1 e o Q2 são os casos de igualdade né eles tendem a ser semelhantes com os vizinhos o Q3 e o Q4 aquele caso da diferença assim o município ele tem um valor alto mas os vizinhos tem valor baixo e aqui o município tem um valor baixo e os vizinhos tem um valor alto né e aí a gente consegue fazer esse tipo de análise a gente poderia tanto investigar por cada um desses municípios qual que é o nome do município ou a gente pode fazer um mapa a gente pode colorir de uma cor no mapa quem é Q1 colorir de outra cor no mapa quem é do Q2 colorir de outra cor no mapa quem é o Q3 colorir de outra cor no mapa quem é do Q4 e aí além disso né de fazer esse colorir o que é muito comum de fazer além da gente colocar essas cores dessa classificação a gente identifica quais desses municípios né cada um desses pontinhos quais vou colocar aqui peraí um segundinho quais que foram estatisticamente significativos no nosso teste também essa informação de quais ficaram verdinhos aqui então vou mostrar pra vocês esse foi um mapa né que a Silmeri fez na tese dela né e que ela tá né agora trabalhando com a publicação mostrando assim que vermelho são os os que deram alto alto ou seja os que estão aqui no nosso nesse quadrante aqui alto incidência e vizinhos semelhantes só que em vermelho escuro são aqueles que deu significativo ou seja que apareceram opa em verde no teste de significância e aí a mesma coisa o baixo baixo são aqueles que tem baixa incidência e os vizinhos tem baixa incidência mas significativo só os que estão em azul 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 escuro e a gente tem também o baixo alto o alto baixo né todas essas combinações e se for significativo ou não então é interessante né a gente ver esse tipo de mapa porque ele traz várias ele combina né todas essas informações que a gente discutiu até agora e a gente fala assim olha onde está mais escuro que é o significativo é onde a gente tem mais certeza né onde está mais clarinho a gente tem menos certeza mas tem uma tendência né a gente não pode falar assim com aquela certeza mas a gente também tem essa tendência de falar né que são os casos onde está mais baixo então é um pouco esse exemplo né que eu queria mostrar pra vocês assim que a gente fez esse caminho com todas essas análises diárias né que a gente que a gente consegue pensar com os vizinhos e a gente consegue pensar em agrupamentos né vocês estão vendo que tem um agrupamento aqui né de alto-alto significativo aqui também a gente tem outro agrupamento né de alto-alto significativo e um pouco né no que a gente conversou de agrupamentos primários e secundários né por exemplo a gente pode pensar que esse aqui é o núcleo do alto-alto né e que esse vermelho claro aqui é como se fosse um meio que um lugar que tende a ser alto-alto mas que não é tão forte igual o centro igual aqui a gente também tem os vermelhinhos próximo vermelho claro próximo do vermelho escuro né a gente também tem aqui o azul escuro que é o centro do nosso agrupamento e depois ele vai ficando mais claro em volta né então a gente consegue fazer essa análise né do núcleo do nosso agrupamento e dessas bordas do nosso agrupamento onde as coisas começam a ficar mais difusas a gente começa a ter menos certeza né da nossa análise mas a gente consegue perceber tudo isso e outra coisa que é interessante é que muitas vezes a gente tem esse padrão que entre um núcleo de baixo e um núcleo de alto a gente tem essas áreas intermediárias que são áreas de transição né onde a gente tem por exemplo baixos casos mas eles são vizinhos de municípios onde tem alta incidência então são quem sabe né no caso de transmissão de doença né pode ser que eles sejam candidatos na fronteira a receber essas doenças no futuro né também então é um pouco esse tipo de análise que a gente pode fazer bom embora a gente não seja uma conversa sobre estatística eu queria trazer um pouco a ideia de como a gente incorpora o espaço nas análises estatísticas com vocês né então não sei Arlene Maria os estudantes dessa disciplina eles já tiveram alguma disciplina básica de estatística no curso deles sim 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 ah então a princípio eu não estou falando o grego para ninguém né a princípio vocês vocês sabem o que é uma regressão a princípio talvez né é um ponto forte desse curso esse vídeo é a estatística esse programa é muito boa a estatística ah que ótimo então eu acho que eu nem vou precisar ficar falando muito aqui sobre o que que é regressão né mas só para lembrar vocês é quando a gente tem uma variável né que é a Y que a gente quer estimar e a gente tem as outras variáveis auxiliares né que a gente vai utilizar para tentar estimar o nosso Y né muitas vezes no caso da análise de doença transmissível nosso Y vai ser a incidência de doença ou o total de casos de doença né e então assim dentro de uma base de dados a gente vai ter por exemplo uma coluna que é as variáveis X1 X2 X3 que são as nossas variáveis explicativas vamos pensar que cada linha é um caso que a gente tenha né e a gente vai tentar atribuir descobrir qual que é o nosso Y né e agora vamos tentar pensar e se a gente quisesse incorporar nessas análises as relações espaciais né então existem dois tipos de regressões espaciais uma é a regressão global e a outra regressão local e as globais são aquelas assim que tenta colocar um parâmetro da nossa regressão que ela tenta expressar assim qual que é a nossa autocorrelação espacial do nosso mapa como um todo pensando nisso é aquela por exemplo que utilizaria por exemplo o índice global de Moro por exemplo né que ela vai falar assim como será que essa estrutura de vizinhança que é geral no nosso mapa pode ajudar a gente a prever a nossa variável de resposta já a regressão espacial local ela tenta analisar pedacinho por pedacinho do nosso mapa que tem um pouco a ver quando a gente vê o índice de Moro local né pensar assim será que numa região do nosso mapa certas variáveis influenciam um pouco mais será que em outra em outra em outro local do nosso mapa é outra variável né será que a gente pode mudar o nosso modelo um pouquinho então a gente vai a gente vai poder eu vou mostrar pra você um exemplo de global ou um exemplo de local existem vários modelos de regressão espacial né mas é mais pra dar um exemplo pra você alguns exemplos pra vocês mais básicos né então tem uma regressão global que a gente chama de special lag né que ela funciona assim a gente tem a nossa variável y que a gente quer que a gente quer encontrar por exemplo a incidência de casos de doença por exemplo né e a gente divide em duas partes a nossa equação o xb seriam as nossas variáveis explicativas que aqui eu coloquei um só mas poderia ser x1 x2 x3 várias variáveis explicativas né e esse termo aqui que eu estou colocando aqui pra vocês é o termo que seria a relação da vizinhança onde o wi é a média dos valores do vizinho ou seja w significa se é se é vizinho ou não aquela informação da matriz de vizinhança quem que é vizinho né e o y é o valor dos vizinhos então ele vai selecionar aqueles polígonos que são vizinhos tirar a média deles né e multiplicar por esse coeficiente né o nosso pezinho aqui né que ele na verdade ele seria funcionaria mais ou menos como o índice global de Mora então se será que a nossa autocorrelação é positiva então esse valor aqui vai ser positivo será que ele é muito positivo próximo de 1 então o y aqui vai ser muito semelhante aos vizinhos será que ele é mais próximo de 0 então na verdade se o nosso coeficiente aqui for mais próximo de 0 então na verdade as nossas variáveis explicativas vão influenciar mais o y do que os nossos vizinhos então seria mais ou menos essa ideia a gente combina o nosso índice de Mora um índice parecido com o índice de Mora e multiplica pela média dos vizinhos para ver o quanto que a média dos vizinhos ajuda a explicar cada um dos nossos valores seria mais ou menos essa ideia então assim voltando no nosso exemplo da Deng que a Silmeri utilizou na tese dela ela usou várias variáveis que ela descobriu que elas são significativas para explicar a Deng por exemplo a renda o analfabetismo o lixo acumulado no entorno das casas o esgoto a ser aberto se a casa tem abastecimento de água ou não só que quando ela colocou essas variáveis para tentar explicar os casos de Deng o nosso coeficiente de determinação o R² deu 0,09 ou seja todas essas variáveis elas foram significativas mas só conseguiu explicar 10% da variação dos casos de Deng bom é sim é bom a gente fala assim poxa a gente conseguiu descobrir que tem uma relação mas é baixa porque na verdade existem várias outras coisas que influenciam aí quando a Silmeri colocou esse termozinho aqui que é o fez a regressão special lag colocou esse termo da relação com os vizinhos o nosso coeficiente de determinação R² subiu para 0,51 vocês estão vendo assim como que melhorou a capacidade de explicação do modelo comparando os dois juntos a gente poderia falar assim de uma maneira bem geral bem superficial a gente poderia falar assim que essas variáveis socioeconômicas em torno dos domicílios ela explica uns 10% e a vizinhança praticamente uns 40% porque isso aqui é essas variáveis mais os vizinhos então daria quase 0,41 se a gente fosse dividir comparando o que aconteceu quando a gente colocou o vizinho ele está ele tem uma influência muito maior na ocorrência da incidência de dengue a vizinhança do que as outras variáveis que foram utilizadas no modelo claro que aí assim vem aquela pergunta por que será aí assim pode ser por causa da transmissão pode ser por causa do pode ser por causa de de vários outros né vários outros motivos pode ser que tem alguma variável que muda gradativamente no espaço que não foi incorporada na nossa análise também por exemplo clima temperatura chuva né e que aí ela muda gradualmente por isso os vizinhos tem valores semelhantes assim por diante tá então era mais pra dar esse exemplo pra vocês e aí pra dar um exemplo de regressão local né tem esse tipo de variável que é regressão geograficamente ponderada né que normalmente chama de GWR Geographically Weighted Recreation que o que ela faz na verdade ela vai fazer vai pegar todos os seus dados e vai repetir a sua regressão pegando só diversos pedacinhos do seu mapa então por exemplo vocês estão vendo aqui nesse desenho ela vai pegar esse pontinho aqui supõe que é um município e vai falar assim eu vou pegar só os municípios que estão a uma certa distância do nosso município que eu estou analisando inclusive eu vou dar mais relevância para os que estão mais perto do que para os que estão mais longe e vou fazer um modelo para tentar explicar só usando esses dados que eu tenho aqui depois ela que fez esse modelo aqui aí ela pula para o outro município e vai de novo seleciona os municípios no entorno e tenta fazer um modelo só para esses municípios que estão no entorno desse município aqui depois pega o outro e faz isso para cada um dos pontinhos nesse mapa com isso ele gera vários modelos e a gente consegue colocar o resultado depois em cada um dos pontos então o resultado desse para esse ponto que usou todos esses dados aqui no entorno a gente insere o resultado nesse pontinho depois para esse outro pontinho a gente pega outros pontos calcula e insere o resultado nesse pontinho e no fundo a gente pode ampliar todos esses resultados de uma vez só então para dar um exemplo para vocês esse foi um estudo sobre a incidência de lepra na fronteira entre o Brasil Paraguai e Argentina e os principais então primeiro ele fez uma regressão linear múltipla e os principais as principais variáveis que explicavam a ocorrência de lepra era a renda e a questão de ter pele escura que a gente vê a questão da segregação racial no Brasil quanto na América Latina e aí usando a regressão linear múltipla deu 10% de explicação muito parecido com outro estudo da Deng da Silmer mas fazendo a regressão geograficamente ponderada no artigo os autores falaram que aumentou para 0,25 25% de explicação do potencial de explicação ou seja dividindo o modelo para cada pedacinho do mapa no final você consegue explicar melhor a sua informação mas mais do que isso mais interessante são os mapas que a gente consegue fazer com os nossos modelos então eu coloquei aqui 3 mapas para vocês verem quando a gente faz a regressão local por exemplo a gente consegue criar o nosso r quadrado nosso coeficiente de determinação local mostrando assim nas áreas mais claras do mapa é onde as nossas variáveis explicam um pouco a ocorrência de letra e nas áreas mais escuras como essa de cá e essa de cá são as áreas que o nosso modelo explica bem a ocorrência de letra então a gente consegue entender como que o que lugares que na verdade está bom o nosso modelo e que lugares que talvez sejam outros fatores que explicam qual que é a ocorrência de letra e a gente também consegue fazer os mapas sobre como que os nossos as nossas variáveis explicativas influenciam de maneira diferente os nossos dados então por exemplo a gente tem aqui um mapa para o coeficiente de renda e outro para a pele escura então assim nos lugares onde está mais escuro significa que quanto menor a renda maior a quantidade de casos de letra por isso que tem um coeficiente negativo e essa influência é muito forte aqui mas nesses lugares de cá que é mais próximo de zero onde está rosinha na verdade quase não tem influência da renda na ocorrência de letra mas nessa área de cá onde está branco na verdade é inversa a influência os mais ricos costumam ter mais letra ou pelo menos costumam falar mais nos hospitais que tem mais letra então a gente sempre trabalha com essa questão de quem notifica no caso e esse outro mapa de cá a influência da pele escura do racismo vocês veem que está bem complementar um com o outro quer dizer tem uma região aqui no entorno onde a renda explica mais e uma região central na nossa área de estudo onde na verdade é a segregação racial que explica mais a ocorrência de letra então é muito interessante esse tipo de análise espacial porque ele ajuda a gente a interpretar como que às vezes certos fenômenos estão influenciando diferentemente do espaço então é um tipo de análise muito interessante para isso a gente praticamente a gente a regressão geográfica ponderada não usa nem a matriz de vizinhança você só precisa de ter as suas variáveis e a localização delas a localização de cada caso no caso cada caso que é um setor sensitário mas poderia poderia ser outro tipo para rodar normalmente a gente transforma o que os atores fizeram eles pegaram cada um desses polígonos geraram um pontinho no centro de cada polígono e aí eles fizeram essa análise pega o centro do polígono vê a vizinhança tudo isso que eu expliquei para vocês depois o que eles fizeram como resultado jogou nos pontos eles jogaram a informação depois do ponto de volta no polígono para mapear e aí fizeram os mapas então um pouco essas manipulações de dados de pontos ponto para polígono polígono para ponto que a gente vai fazendo dependendo do tipo de análise que a gente faz bom gente esses eram os principais eu acho que esses eram os principais técnicas que eu queria mostrar para vocês existem muitas outras então assim existem diferentes tipos de regressão geográfica ponderada existem diferentes outras estatísticas existem por exemplo outras análises ponderadas geográficas além da regressão por exemplo análise de componentes principais geograficamente ponderado existem vários outros modelos espaciais existem outros modelos de regressão global que eu também não mostrei para vocês que tem influência tenta ver por exemplo relações de vizinhança do erro dos modelos enfim tem vários outros tipos de modelos e eu não na nossa conversa não daria tempo da gente ver tudo isso mas eu queria agora mostrar para vocês algumas sugestões de leitura se vocês quiserem aprofundar mais em outras análises e tudo que eu estou mostrando aqui para vocês em análise espacial vocês podem ter certeza de que existe também um modelo para espaço temporal também que tudo isso que a gente está analisando no espaço se você tem informação do tempo existem modelos hoje em dia que fazem coloca o tempo como uma terceira dimensão e você pode usar todas essas análises de agrupamento vizinhança tudo isso usando a informação temporal também mas aí é mais complexo então assim alguém tem alguma dúvida em relação a essas técnicas que a gente conversou hoje queria perguntar alguma coisa bom então eu queria mais assim indicar para vocês tem um livro muito bom que chama Introdução a Estatística Espacial para a Saúde Pública Ele já está um pouco antigo de 2007 mas ia ser muito bom se atualizasse esse livro mas ele é o mais eu acho amigável para quem está começando a trabalhar com a Estatística Espacial e tem os exemplos todos de saúde pública ver todas essas técnicas que eu mostrei para vocês hoje então uma primeira uma primeira introdução eu acho que vocês poderiam utilizar esse livro está em português está todo bonitinho ele é tem acesso gratuito na internet então eu indicaria para quem tem interesse quem quiser aprofundar mais ainda tem um outro livro que já é em inglês Spatial Analysis em Epidemiology que ele também é gratuito para vocês baixarem eu coloquei o link depois eu posso passar para 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 vocês os slides de aula eu acho que a Alê e a Maria podem passar para vocês então esse livro ele é mais aprofundado ele entra mais profundo na parte de estatística vê outras técnicas que eu não pude não tive tempo de conversar com vocês hoje e ele seria muito bom para uma segunda leitura ou seja depois que vocês leram aquele anterior às vezes assim vocês querem aprofundar em uma técnica específica para análise de vocês aí vocês vão naquele capítulo nesse livro de cá de Spatial Analysis em Epidemiology e aprofundam naquela técnica mais específica que vocês querem trabalhar na pesquisa de vocês né então existem outros mas esses são os mais amigáveis que eu achei assim que tem passo a passo né vai explicando para quem não é da área de estatística quem não é da área de geoprocessamento então são dois livros bons para vocês trabalharem né e em relação às ferramentas né a gente tem o QGIS que é um programa gratuito de geoprocessamento muito utilizado no Brasil ele tem essas das análises que eu mostrei para vocês ele faz mapa de kernel ele tem alguns complementos que fazem estatística de scan que calculam autocorrelação espacial mais básica tá alguns índices mais básicos índice global de mora local de mora né e então e ele é muito bom para fazer layout de mapa para vocês publicarem no artigo de vocês na tese na dissertação de vocês então ele é normalmente o primeiro programa que as pessoas vão que eu indicaria que as pessoas aprenderem tem algumas pessoas falam eu devo aprender o QGIS ou o ARCGIS né o ARCGIS e o QGIS eles fazem praticamente a mesma coisa hoje em dia né e se vocês forem se vocês já sabem mexer no ARCGIS então vocês podem fazer todas essas coisas de kernel escanto com relação no no ARCGIS também e layout de mapas também mas se vocês forem começar a aprender agora eu preferiria indicar para vocês aprenderem o QGIS porque ele é gratuito e o ARCGIS é pago né então o QGIS vocês podem utilizar o resto da vida de vocês em qualquer lugar né é para quem quiser aprender o QGIS ele tem no site do QGIS um manual de treinamento oficial que eu coloquei o link depois eu posso passar os slides para vocês ele já está quase todo traduzido para o português então ele ensina né todo passo a passo como que usa cada ferramenta com exemplos né tipo tutorial na internet e tem um livro do IBGE que chama Introdução ao Ambiente SIG QGIS que também é muito bom e é gratuito eu também vou passar o link para vocês e ele é bom porque ele tem os conceitos de cartografia junto então quem quem não conhece muito o que é latitude longitude projeção esse livro ele explica também então você aprende o QGIS e aprende cartografia também né então é um livro bom e ele é atualizado para a versão 3 do QGIS também então dá para vocês aprenderem também com ele são dois referências muito boas outra ferramenta que é muito utilizada para análise espacial é um programa que chama Geoda que é gratuito também das técnicas que eu falei hoje com vocês ele trabalha com suavização baesiana com autocorrelação espacial e com regressão espacial global e a autocorrelação espacial que ele faz é mais avançada do que no QGIS e ele é muito simplesinho de utilizar dá para vocês fazerem mapas simples em 5 minutinhos ele é mais simples de utilizar do que o QGIS até só que a documentação dele é toda em inglês então eu coloquei um link você tem que entrar no mesmo site que vocês baixam no Geoda tem a documentação de todas as análises na verdade é muito mais você entender o que a análise estatística faz do que realmente a dificuldade de usar o programa porque simplesmente clicou ele executa análise estatística então ele é um programa também que é muito utilizado e a outra ferramenta que é muito utilizada é o R que é uma linguagem de programação então o R é uma linguagem que é de estatística basicamente então tudo que vocês têm de estatística a gente a gente acha no R os algoritmos mais avançados e tudo que a gente tem de análise espacial hoje em dia a gente vai achar os algoritmos mais avançados que estão publicados nos últimos artigos a gente praticamente encontra quase tudo no R também mais avançado do que tem no QGIS mais avançado do que tem no Geoda e o difícil do R é porque a curva de aprendizado é mais demorada aquela coisa de linguagem de programação tem que ficar escrevendo os comandos mas assim para quem tem acha que tem muita dificuldade para trabalhar com linha de programação eu recomendo utilizar o Geoda e o QGIS agora para quem acha que tem vontade de aprender o R eu acho que vocês tem muito só a ganhar na vida de vocês tanto não só na parte de análise especial mas principalmente de análise estatística que aí vocês vão conseguir avançar em coisas que é que é muito são muito mais avançadas e vocês vão poder continuar aprendendo coisas ao longo da vida de vocês tá quem quiser começar a trabalhar com análise espacial em R eu dei um curso no início desse ano que eu vou colocar o link aqui que depois pode passar os slides para vocês que eu ensinei passo a passo como que trabalha com análise espacial no R mas os exemplos são mais para estudos ambientais de meio ambiente mas dá para aplicar em epidemiologia tranquilamente são as mesmas técnicas que eu conversei hoje com vocês e tem um tutorial aqui vocês estão falando que as duas últimas turmas estão aprendendo já a estatística no R então vocês já tem uma base para vocês trabalharem com análise espacial no R já ajuda demais e aí tem um tutorial na internet que ele é mais simples do que o curso que eu coloquei que o curso está em português com as aulas todas gravadas os códigos das aulas código em R tem esse curso na internet tipo um tutorialzinho de seis aulas aplicadas à saúde pública e que aí quem quiser também olhar ele também é legal porque aí já é com os exemplos de saúde pública é um pouco mais básico mas já é uma boa porta de entrada para quem quiser fazer usando o R também e bom era eu acho que era um pouco isso que eu queria que eu tinha um pouco para conversar hoje com vocês e no mais assim eu queria abrir um pouco para a gente poder conversar ou dúvidas ou quem quiser falar um pouco quem quiser querendo trabalhar um pouco com análise espacial e quiser conversar falar um pouco a gente poder ter alguma conversa ou quem quiser ter algum pensamento interessante ou alguma observação interessante quiser fazer a gente podia ter um tempo aqui para conversar um pouquinho também né aí eu acho que eu posso interromper um compartilhamento acho que é né e aí eu fico à disposição para a gente conversar um pouquinho né eu queria falar alguma coisa eu posso falar pode primeiramente eu quero agradecer a oportunidade foi excelente a oportunidade prazer conhecer o Vitor aí né tem muito conteúdo acrescentar eu acho que o caminho é esse compartilhamento de conteúdo né esse tipo de relacionamento expande muito né ajuda muito né eu eu já venho trabalhando um pouco né com essa questão de análise espacial né e na verdade se iniciou lá no meu doutorado né essa questão de estudos como epidemiologia e análise espacial né então assim o que eu tenho de observação e claro não é nada que vá de encontro ao que o Vitor colocou até porque as situações que foram postas aqui foram muito claras e bem objetivas mas é no sentido de fazer algum adendo tá então a contribuição é mais no sentido de corroborar né enfatizar com o que o o professor Vitor falou em relação a que tudo passa por uma questão de você saber o que você quer analisar né porque se você sabe o que quer analisar então o programa de fato com vários cliques ali ele consegue te gerar um resultado e esse resultado quando você sabe o que quer fazer você sabe o que você consegue extrair de informação em cima daquele resultado né mas uma coisa importante e eu vejo que é uma uma deficiência que às vezes a gente tem quando está elaborando um estudo é a preparação do banco de dados então a preparação do banco de dados ela é extremamente importante porque o dado ele tem que estar muito compatível com aquilo que você quer fazer em termos de levantamento de dados e gerar informações qual o tipo de qual é a menor análise de a menor célula de análise que você quer fazer entendeu se você vai estudar a nível municipal a nível estadual a nível de setor censitário até nível de microdados né do setor censitário então essa preparação da base de dados ela é imprescindível a gente sabe que quando se trabalha também com dados secundários às vezes há uma certa dificuldade porque existe um tempo de atualização daquele dado e esse tempo de atualização daquele dado você tem que estar sempre atento a essas modificações essas alterações eu percebi isso muito claramente quando eu trabalhei com a Hansenia então num dado momento a gente percebeu que o dado que a gente estava trabalhando ele sofreu uma atualização e a gente teve que fazer aquela análise espaço-temporal pegando tudo novamente então essa preparação da base de dados ela é extremamente importante para que a gente consiga claro a disponibilização do dado também é extremamente importante e mais uma situação me parece atualmente Vitor que o tanto o ArcGIS quanto o QGIS me parece que eles já tem um módulo integrado ao R se não me falha memória entendeu eu acho que no ArcGIS Pro com certeza na versão mais anterior ao ArcGIS Pro também eu tenho certeza que tem um módulo de integração com o R o QGIS é que eu não tenho muita certeza mas aí você poderia estar falando isso com maior propriedade para todos nós em relação a essa situação e no mais seria só isso agradecer mais uma vez a oportunidade e espero que a gente possa estreitar os laços aí uma troca de ideias e bate-papo tá bom obrigado Vitor beleza obrigado Marícia legal acho que as considerações que o Marício fez foram muito boas a gente vê às vezes essa preparação das bases de dados tanto para espacial quanto para parte de estatística é super importante às vezes ter aquelas dúvidas assim será que eu devo trabalhar com dados totais ou com uma taxa dividir uma variável pela outra esse tipo de coisa é muito comum e aí é caso a caso que a gente analisa e faz esses trabalhos às vezes assim a gente vê que dá mais trabalho para organizar certas bases de dados do que outras outras que já vem prometidas mas depende muito do contexto de pesquisa de cada um e o uma coisa que o Marício falou da integração com o R é verdade tanto o ArcGIS quanto o QGIS eles já têm integração com o R no caso do do ArcGIS ele tem ele abre como se fosse uma janelinha que você vai programar no R e o QGIS tem um complemento que você pode instalar e que você pode também escrever o seu script em R também e uma coisa legal do QGIS porque ele trabalha um pouco com essa questão é muito forte essa questão da comunidade da internet do QGIS é que o pessoal já tem certos bancos de dados que eles compartilham os scripts do R para o QGIS então assim várias análises né que análise de agrupamento por exemplo né o pessoal já tem um complemento do QGIS que você já baixa uma lista desses scripts já e você já pode executar o script direto dentro do QGIS já e aí por exemplo você já pode às vezes você não precisa nem ter o trabalho de escrever o script porque alguém já fez e tá o script vira como se fosse uma janelinha que abre você só seleciona o seu dado de entrada e ele te dá o resultado de saída assim é recente sabe isso tem foi é mais ou menos assim de três anos para cá que o que o QGIS e o arquigis estão fazendo essa integração nem sempre conversa tão bem às vezes algumas pessoas ainda preferem fazer o trabalho isolado no R e depois exportar e abrir no QGIS ou no arquigis e vice-versa exportar no QGIS ou no arquigis abrir no R e fazer mas eu acho que tá caminhando para uma integração cada vez maior que a gente consiga usar essas ferramentas de todas as de todos os programas nos comunicando com os outros mesmo então os alunos só tão agradecendo pela excelente aula nessa conversa muito agradável que é uma sexta-feira a gente tem muito que agradecer ao professor Vito por ele ter aceito estar aqui conosco o aprendizado que grande valia então nós temos que agradecer agradecer toda a turma o pessoal que veio assistir o professor Marcelino o professor Maurício e outros que não é que é da turma professora Remédios quer colocar alguma coisa só agradecer ao professor Vito foi excelente a aula muito obrigada mesmo espero que a gente continue trabalhando aí nas parcerias obrigado Maria e eu acho que eu posso eu queria talvez assim ia ser legal terminar oferecendo exatamente isso se algum de vocês estudantes professores quiserem entrar em contato depois vocês podem entrar em contato comigo normalmente eu sou super aberto então assim dê uma duvidazinha alguma coisinha pode não sei como fazer isso quero opinião alguma coisa pode entrar em contato comigo tanto para a questão de dissertação tese ou às vezes artigo projetinhos às vezes até coisa de trabalho até a gente faz essas diálogos de universidade com o ambiente profissional também e a gente eu já tenho colaborado com você com o programa às vezes com co-orientação às vezes ajudando na parte de artigo às vezes o pessoal submete um artigo vê um parecerista e questiona a parte da questão espacial aí eu tento ajudar para a gente ver como a gente pode responder os pareceristas também de projetos a gente está sempre à disposição e eu falo assim não só eu a gente tem uma equipe lá na assim eu posso até escrever aqui o meu e-mail aqui no chat e tem o meu contato de whatsapp também esse aqui que não está funcionando se me ligar não vai atender no telefone porque eu não estou no Brasil mas o whatsapp funciona e e assim eu estava falando que a gente tem outros professores na UFMBC a gente tem um núcleo de de processamento que a gente já tem esse histórico de colaborar com a Universidade Federal do Maranhão a professora Angela que também trabalha muito junto comigo já foi no Maranhão dar um curso de de análise espacial também a gente espera que talvez no futuro a gente possa ter outras colaborações também igual agora eu estou podendo ajudar em uma aula com vocês a gente fica super feliz de poder ajudar de poder criar esses laços de colaboração de poder contribuir um pouco porque as vezes a gente tem um tanto de ideia sabe um tanto de técnica de análise mas a gente por exemplo nem sabe que os dados existem ou não sabe das hipóteses de pesquisa que vocês tem muito mais habilidade muito mais experiência do que nós também eu acho que é isso eu fico feliz eu gostei demais das contribuições de todo mundo dos professores também eu acho que o que a gente puder estimular de análises espaciais de epidemiologia a gente só tem a colaborar com a sociedade com certeza obrigado mais uma vez professor Vitor vamos manter nossa parceria nossa coorientação né você é sempre bem-vindo aqui no Maranhão tem muito que trabalhar viu então essa nossa parceria é muito prazerosa nós só temos que agradecer obrigado obrigado então até mais ok